Fala homem! Caralho, mano! Eu tenho fama, moleque! Tamo junto! Satisfação, irmão! Caralho, muito bom te conhecer, mano! Prazer é todo meu! Ô! Como é que faz aí pra virar pipa do hotel, pô? A remota aí, pô, que eu tô tentando? Entra lá no Discord, tem as dicas tudo lá, pô! Já tô lá, pô! Meu sonho, ó! A minha bateriazinha! Segue o sonho, então, pô! Esquece o clipe, segue o sonho! Segue o sonho! Tá dando umas olhadas lá no teu... É isso que eu tô seguindo, pô! Tá aí, vamos pra cima! E essa bateria aí? Boa? Pô, ela é boa! Só tá faltando uns pratos, tá ligado? Tem só as caras... Pô, vou te... Faltando os pratos dela aí, tô batalhando aí pra... Vou te mandar! Vou te mandar o Pix aí pra tu comprar os pratos da bateria, pra seguir o sonho! Caralho, vai me ajudar muito, irmão! Você tá doido! É isso! O seu Pix é CPF ou o quê? CPF! É! Escreve aí no chat! Como é que você escreve aqui, pô? Pode me ditar aí! Pode me ditar aí! 621... Calma aí, calma aí! 621... 738... 738... 443... 442... Leilton Dourado! Qual o seu nome? Leilton Dourado, Pereira! Leilton! Já é nome de baterista, Leilton! Ih! Rapaziada! Leilton pulou, mano! Eu ia perguntar quanto é que custa os pratos da bateria! Vou mandar mil na dúvida! Já é? Não sei quanto é... Foi ele que pulou, mano! Vou ajudar o mano aí que o sonho dele é seguir na bateria! Ele tá sem os pratos! Tá ligado? Falei pra ele não... Seguir o sonho! Ó! Deixa eu mostrar aqui pra comprovar que eu mandei! Pix pro Leilton! Vou mostrar aqui, tá? Pô, mano! O cara pulou, mano! Não fui eu! Vocês viram onde tá o mouse! Não fui eu! Deixa eu mostrar aqui pra vocês! Tá ligado? Não vou... Não vou deixar de mandar! Porque ele não tá aqui! Porque não vai ter reação! Mas vai mandar! Ele tá falando não! Não manda não! Vou mandar aqui! Vou mostrar aí pra vocês! Aí! Vou ver se vai dar pra ver! Ó! Vou colocar aqui pra esse lado! Ó! Mandei! Mandei! Mandei aqui embaixo! Mandei! Mandei, gente! Mandei milzão pro Leilton pra ele seguir o sonho dele na bateria, mano! Só tá faltando os pratos, pô! Só tá faltando os pratos! Só um K? É porque só tá faltando os pratos, mano! Tá massa, pô! Ele pulou! Se não, eu mandava o valor que ele falasse! Né não? Boa noite! Me pulou! Minha... Minha p... Não pode não! Não pode não! Tu é aquele cara lá dos carros, né, mano? Não é nada, pô. Não é nada, pô. Não é não? História. Pô, que isso? Qual foi? Papo retão mesmo. Quanto que foi essa brincadeira aí, esses carros todos? É alugado. É alugado? É alugado? Mas quanto que custa aí, mais ou menos? Caralho, maneirinha ali mesmo. Fala, meu irmão. Prazer. Fala aí. Fala aí. Certinho? Aí, meu irmão. Esse é o alugado que eu acho que é a prova aqui, mas ainda não o escarro dele. Pô, o cara é gravado no TikTok. Dá, meu irmão. Goste. Tem que pular, meu irmão. Ô, Lúcia, é horrível, mano. Mentira, não é isso, meu irmão. Mentira. Nenão. 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 Então vai lá na Ferrari lá, então. Vai lá na Ferrari. Cadê o volume do... Ô, Zé, não, né, não, né, não. Não, irmão. É falso. Vai lá na Ferrari lá. Grava aquela. É o seu, é o seu. Se eu for na Ferrari. Eu for na Ferrari. Ô, Zé. Vai lá na Ferrari. Grava aquela. Vai na Ferrari. O viado é ele, Zé, lá. O viado é ele. É ele, Zé. Foi lá. Todo mundo segue o seu, mano. Caralho, ô, você é foda demais, cara. Satisfação. Não sei quem... Você é foda demais, cara. Pela noite, viu? Nós segue o seu. Calma, calma. Você é foda demais, mano. Vocês que são. Nós segue o seu. Vocês que são. Tá retornando muito, gente. Caralho. Caralho. Ô, Ruite. É me... Gente. Verdade, hein, filho. Ô, Ruite. Ô, Ruite. Que caralho. Ah, caralho. Logo, Ruite. Logo, Ruite, Maurício. E, Ruite. Logo, Ruite. E, Ruite. Na moral. Na moral de dia. Na moral de dia. E, Ruite. É o Ruite, hein, doido? É, Ruite. É, é doido, Ruite. Tu vai, não, Ruite? É você mesmo? Sou eu. Vai jogar o nevoa ali no amigo que tá cortando o cabelo? É o Ruite, é doido. Cara, esse menor tem dinheiro virar na minha cama, mano. Não é, não. Ele tá fumando com a gente, mano. E, Ruite. Fala alguma coisa aí. Fala aí. Fala aí, mano. Vai pintar o cabelo do amigo ali? É ele mesmo, cara. Hein? Cola aqui, cara. É o Ruite, é doido. É o Ruite, é doido. Não é impossível cair na parada com esse cara, daí. Ele não mora aqui, não. Aí. E o nevoa, Ruite? Não, escuta o que eu tô falando. Fala aí, rapaziada. Cadê? Tão cortando o cabelo do homem ali? É certo. Caralho, é o Ruite, é doido. É o Ruite, é doido. Ah, não. Aí. Hein? Dois reais ou um presente misterioso? Melhor. Olha só. Vamos fazer melhor. Dô mil reais pra tu raspar a cabeça daquele ali. De quem? Caralho, ele dá mesmo, viado. Ele dá. Caralho, parceiro. Esse cara vai apagar, viado. Ele paga, né? É o Ruite, é doido. É o Ruite, é doido. De quem? De quem? De quem? Tira a pinto, velho. Não, não, não. Vamos cortar. Vamos fazer o bagulho. É o Ruite e doido. Ó, de quem? Ó, o que tá com roupa ali já pra cortar. O que já tá com... Com... É o Ruite, é doido. 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 Ele tomou fake. É o Ruite, é doido. Não, 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 não. É não, parceiro. Não é fake, não. Não, vocês juram. Ó, Dando, bota fé que eu pensei em... É o Ruite, é doido. Que eu tava nessa parada e eu ir mais fake caindo com esses caras. Vocês juram, vocês juram, vocês juram, mano? Mil reais, mano. Vou mandar mil pro cara aí. Ele tá gravando, caralho. Vou mandar mil ali se o cara raspar a cabeça. Vou mandar pra ele. Ah, meu Pix? Abre a porta da Berrara ali pra mim ver, não, cara. Vamos, Pix. Meu filho, como é que é gravado se eu sei que vocês estão na porra da barbearia, caralho? É, isso é burro, mano. Vai, vai. Mas vai fazer, vai fazer. Pode ir. Tem moral, gordão? Cadê o meu? Mil reais, cara. Oito centenas é mil, cara. Ó, cê jura, cê jura. Oito centenas é mil. Claro, mano. Mas, ó, calma aí. Vai, então bora, então bora. Vamos ver. Cadê o homem ali? Bora, mano. Bora, mano. Ele vai pagar o cara, pô, mano. Caiu um pouquinho. Vai, velho. Bora, mano. O cara vai pular. Vai, bora, então, parceiro. Vai, vai, vai. Vai gravar, vai gravar. Calma aí. Ó, calma aí, calma aí, calma aí. Me manda o Pix antes. Vai que vocês pulam essa porra no meio. Um Pix CPF de alguém. Mandei, mandei, mandei. Eu vou mandar o meu. Não, o CPF não. O número de telefone. Não, não, não. Não manda o telefone, não. Porque senão a galera vai dar ruim. Manda alguém de CPF aí, pô. É, velho. Ele tá gravando. Cê tem? É, pô. Seu Pix tá no CPF? Tá mesmo. Então manda aqui. Ah, velho. Já vai pro homem que vai raspar, pô. 2, 2, 4. 2. Não, não. Deixa eu não passar. 2, 2, 7. 52. Deixa eu não passar. 5, 2, 2. Vou pedir pra ele confirmar, pô. No seu nome. Confirma aí pra ver se vai cair no nome do rapaz. Samuel. Samuel. Deixa eu ver aqui, ó. Tomara que ele poste essa parada. Ele vai fazer, ele tá gravando. É, 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 é. É, 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 é. É o quê? Vai ser qual máquina? Vai ser qual máquina? Você que escolhe. Você que escolhe. Vou perguntar pra galera aqui qual vai ser a máquina. Qual máquina, rapaziada? Eu tava aqui. Eu não pago. Trava aqui alguém e vai ser o cabelo. É, mas e o barbeiro ganha nada? Aí tu dá, ele te dá. Ele vai pagar o corte, pô, duas vezes. Já fez o corte, vai ter que pagar de novo. Olha só, Samuel. Samuel. Eu sou um homem que confia nos outros, hein? Vou te mandar antes de tu fazer, tá ligado? Fechou. Demorou, manda então. Vou te mandar e tu faz, pô. Zerem. Demorou, vou fazer, pô. Zerem. Vê se vai chegar aí. Pera aí, tem que mandar. Vê se chegou aí, vê se chegou aí, Samuel. Milzão. Caralho, mandou. Ele acabou de falar que tava liso. Vou tomar, pô. Cuidado, não. Não, não. Não, não. É o Ruiter. Vai, Manuel. Nicole Martina. Escreve, escreve. Vamos buscar essa pula de tudo. Pô, calma aí, mano. Tá baixo. Vamos, vou aumentar aí. Vou aumentar aqui, vou aumentar aqui. Foi, foi. Galera do chat vai escolher. Escreve Ruiter. Escreve Ruiter ou zero? Caralho, meu pô. Não, mostra aí. Mostra aqui na conta. Mil contos, pai. Mostra aqui na câmera. Ai, mil contos. Boa, cara. Bora. Aí tava... Tava na conta. Agora tá... Como que caiu, pô? Bora. Cadê o corte, pô? Não, tem que fazer o quê? Ué, pode cortar aí. Bora raspar aí, pô. Vai ser... Vai ser... Vai ser... Vai ser... A piada, mano. Aí... Vai ser... Onde é que vai ser? Pessoal da boneca, rodão. Tá bonitão, pô. Vai ficar bonitão. Caralho, pô. Aí, rodão. Vai ficar de segurança, pai. Chegou, chegou a inserção. Chegou a inserção. Oi? Foi certinho, né? Chegou mesmo? Mostra, mostra. Aí, ó. Caralho. Aí, é dos carecas que elas gostam mais, pô. É isso mesmo. Caralho, cara. A foda dos carecas, pô. Pô, já tinha quase acabado de cortar a aula. Eu acho que foi de porco, colega. Aí, pô, ficou topo. Aí, Cristian, tem só. Aí, pô, ficou topo. Aí, ficou topo. Aí, vou... Ó, porque tu foi o homem de palavra, eu vou mandar mais quentão, hein? Caralho. Isso. Isso. Calma aí. É minha palavra. Eu não vou ficar de dia. Aí, mas tem que dar a moral pro barbeiro, pô. É. Pagar o combo. Pagar um combo hoje pro barbeiro, pô. Aí, ó. Ei, ei, ei. Tem como ficar pro barbeiro aí, não, mano? Sem Instagram. Calma aí, ó. Ó, ó. Calma. Vê se chegou aí. Mais quinhentos. Chegou, velho. Chegou, velho. Chegou, velho. Caraca. Tamo junto, tamo junto. Tamo junto. Aí, ficou bonitão, hein? Vai arrasar tudo hoje, filho. Arrasar os corações. São mil e quinhentos no bolso. Cabelinho. Aí, tu ficou melhor careca, hein? Aí, tá aparecendo o latrel, viado. Boladão. Abraçando a... Eu sigo você e não botei pão, Rui. Pô, aí, tamo junto, rapaziada. Satisfação, hein? Tamo junto, valeu. Valeu. Aí, aí. O moleque... Aí, porra. Aí, essa barbearia. Deve ser felicidade pura. Mó resenha, hein? Essa barbearia deve ser só resenha, viado.